Ai meu Deus, que frio! Ai meu Deus, eu tô com muita fome, minha barriguinha tá até agrada, vou procurar alguma coisa pra comer. Acorda filho, levanta dessa cama, vamos na pracinha hoje passear. Nossa, essa cama tá tão quentinha, não dá nem vontade de levantar. Ai ai, nada disso meu filho, levanta, você vai tomar um café maravilhoso e vamos passear, vai levanta. Tá bom mamãe, ai ai. Que café maravilhoso, nossa. Samuel, já tomou seu café meu filho, pra gente pra pracinha passear? Eu estou terminando mamãe. Vamos meu filho. Hoje, depois da praça, a mamãe vai te levar no shopping, vou comprar todas aquelas coisas que eu prometi pra você, tá bom? Sim, eu tô doida. Você vai adorar, naquela pracinha é muito gostoso lá, você vai ver. Então vamos. Muito legal, vamos. Nossa, meu Deus, eu andei tanto e não achei nada pra comer. Olha lá uma lixeira, eu vou mexer nela. Pronto Samu, chegamos aqui na pracinha, tá? Ó, você pode brincar aqui nos brinquedos à vontade. A mamãe só vai ali na casa da minha amiga e já volto. Qualquer coisa você me grita, tá bom? Tá bom, mãe. Pode ficar brincando aí, eu vou brincar. Tá. Ai, vou parar agora. Ai, eu e isso aqui é muito legal. Já vou sair. Nossa, esse daqui deve ser muito divertido, olha. Ai, ai, que legal. Um outro. Ai, meu Deus, já tem alguma coisa aqui? Nada. 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 Ai, meu Deus. Acho que eu vou brincar um pouquinho na pracinha. Nossa, coitado daquele garotinho. Será que ele mora na rua, coitado? Garoto. O que que foi, policial? O que que foi, garotinho? Sai dessa praça agora. Você tá atrapalhando o pessoal a brincar aqui. Sai daqui, senão eu vou te levar você preso. Não, policial, tá bom. Eu vou sair, sim. Nossa, o que que aquele policial tá fazendo com aquele garotinho? Oi, filho, brincou bastante? Sim, mamãe. Vamos, meu amor, já tá tarde. A gente tem que se arrumar pra ir pro shopping. Gostou, filho, de passear na pracinha? Sim, mamãe. Agora nós vamos se arrumar pra ir pro shopping, tá? Tá. Filho, não senta não. Vai se arrumar pra gente ir pro shopping. Não, mamãe, senta aí que eu preciso falar uma coisa. O quê? Mãe, sabe lá na pracinha, tinha um menininho lá brincando, aí o policial veio e falou pra ele sair só porque ele era mendigo e sujo. Morador de rua? Sim, mamãe. Ele era... Uma criança? Nossa, Samuel, e ele foi pra onde? Não sei, mãe. Eu só sei que ele saiu. Ele ficou com muito medo, mãe. Nossa, que dó. Eu vou bater aqui. Mãe, tão batendo no portão. Vai lá atender. Não vai lá você, que a mamãe vai preparar as coisas. Tá bom. Oi, garotinho. Você? Oi. Você tem alguma coisa pra me dar? Pra mim comer? Pode entrar. Tem um sim. Vem. Nossa, garotinho. Eu vi você lá na praça, o que aquele policial fez, foi muito feio. Ai, eu tô com muita dor de cabeça. Meu Deus! Mãe! 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 O que foi? Mãe, vai lá fora, o menino desmaiou. Que menino? O menino tava aqui atender o portão. Como assim? Vem, vem! Meu Deus! Quem é ele, Samuel? Mãe, é o menino lá da praça que o policial humilhou. Meu Deus, ele tá desmaiado. Sim! É o garotinho de rua que você disse? É, mãe. Mas ele desmaiou. Sim, mãe. Samuel me ajuda a levar ele pra dentro. Tá. Meu Deus! Vai, Samuel, ajuda. Garotinho, garotinho. Menino! Acorda. Por que você desmaiou, garoto? Eu desmaiou porque eu tô com muita fome. Fome? Você não come nada há dias. Gente do céu, você tem papai, mamãe? Não. Não? Olha, eu vou arrumar alguma coisa pra você comer rápido. E depois você vai tomar um banhozinho e pôr uma roupa limpinha. Tá bom? Samuel, cuida dele que eu vou preparar algo pra ele comer. Tá bom. Ai, ai, meu Deus. Pronto, garotinho. Agora você já comeu. Tá bem fortinho. Você desmaiou porque você tava com fome. Samuel, prepara uma roupinha sua pra ele pôr. Tá bom, mamãe. Eu vou lá. Tá. Olha, você vai tomar um banho bem quentinho porque você tá todo sujo, tá bom? Vai lá tomar um banhozinho, vai? Eu. Ai, meu Deus. Tá pronto, Daninho? Vem. Vem. Nossa, como você tá lindo. Nossa, que cheiroso, hein? Ficou bonito, hein? Tia, cadê a minha coberta? Sua coberta. Como assim não, Samuel? Ele não vai usar mais essa coberta. Verdade, eu tenho que dar uma nova pra ele. Essa daqui tá bem. Eu vou te dar uma coberta nova. Você vai ter uma cama nova. Sim. Um travesseiro novo. E vai ter um irmão novo. Você aceita? Sim. Você quer morar com a gente? Sim. Sim.